A própolis não é tão saborosa quanto o mel, mas também é produzida pelas abelhas. O dono desse apiário, que fica no bairro Conquista, em Nova Friburgo, explicou pra gente de onde vem a substância. Dentro da colmeia é um ambiente onde não pode ter nenhum tipo de contaminação. Todo o interior da colmeia é revestido, é impermeabilizado com própolis. Quando a abelha volta do campo, ela passa num tapete de própolis, ela vai caminhando e já vai fazendo a desinfecção das patas. Pra resina se tornar própria pro consumo, ela passa por um processo minucioso. Todo espaço que não é preenchido com favo de mel, ele é preenchido com própolis. Então como que a gente produz? A gente cria espaços propositais pra que a abelha possa encher esse espaço com própolis e daí remover a própolis e fazer o processo do extrato de própolis. Porque a própolis, da maneira como ela vem da colmeia, ela não é útil para uso humano. Pra poder tornar a própolis benéfica, a gente tem que dissolver essa própolis em álcool. Álcool etílico extra fino, álcool de cereais. A própolis tem um cheiro forte e é um pouquinho pegajosa. A mais conhecida é essa aqui, que tem a coloração mais escura. Esse tipo é chamado de silvestre e é produzido aqui nesse apiário. Mas além desse, existem mais dois tipos que são raros. Essas duas, a vermelha e a verde, não tem na nossa região. A vermelha só tem área de manguezal, é uma própolis raríssima, custa uma fortuna, que é usada só pra exportação em quantidades também muito pequenas. Há própolis verde, uma própolis muito comum em Minas Gerais, porque vem proveniente de uma planta chamada alecrim do campo. Então é uma própolis muito valorizada e também muito usada pra exportação e também muito cara. Durante a pandemia, a procura pelo produto aumentou de forma significativa. Segundo Luiz, em uma época comum eram vendidos cerca de 800 frascos. Nos últimos meses, esse número aumentou pra 5 mil. Essa nutricionista explica que a busca pela resina se deve ao poder medicinal. Para o ser humano, ele tem exatamente essas funções, antibacteriano, antifúngico, e muitas vezes também aumenta o nosso sistema imunológico, por isso ele tem sido recorrentemente escolhido e utilizado agora no período de pandemia em que nós nos encontramos. Ainda, segundo especialistas, gestantes e crianças, devem ficar atentos em consumir as versões não alcoólicas. Vale destacar que não existe nenhuma contraindicação no consumo da própolis. Alguns pacientes também questionam-se sobre o problema de utilizarem tendo gastrite ou alguma doença relacionada ao estômago. E isso é uma individualidade de cada pessoa, dessa sensibilidade. Muitas vezes pelo teor alcoólico, né, sentem um pouquinho mais, mas não é comum e não é um sintoma que a gente costuma associar com o consumo de própolis. A gente tem essa dosagem entre 10 e 30 gotas, dependendo do objetivo, e não precisa passar disso. A gente pode ir colocando ela ao longo do dia. O própolis é um alimento riquíssimo e muito potente, que se souber ser utilizado em uma dieta, ele pode trazer grandes benefícios. Tchau, tchau.